Posso solicitar o cartão de crédito PicPay com 15 anos de idade? Essa é uma das perguntas que muita gente faz aí nos comentários do nosso canal. Bom galera, eu vou te responder através do próprio site do PicPay, tá bom? Aqui tem algumas perguntas juntamente com a resposta e vou te responder através do próprio fórum aqui disponível no site do PicPay. Então se isso te interessar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E se você ainda não tem conta no PicPay, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você solicitar a abertura de sua conta mais o cartão, que pode vir na função débito ou até mesmo na função crédito. Então corre e aproveita aí o link de indicação aqui do nosso canal. E aqui de cara já fala pessoal, um cartão zero anuidade para você. Com o PicPay Card você se livra de perrengues da anuidade e ainda ganha dinheiro de volta em compras dentro do aplicativo, ok? Então você não paga nenhuma anuidade por ter o cartão de crédito PicPay e ainda você pode ganhar dinheiro fazendo compra dentro do aplicativo, tá bom? Sem falar dos benefícios exclusivos da bandeira MasterCard, onde você participa aí de todos os benefícios exclusivos que a bandeira MasterCard te oferece. E se você já tem conta aí no PicPay e o cartão veio apenas na função débito, você pode vir aqui, colocar o seu CPF, tá? E em seguida você vai preencher aí a próxima tela com todo o passo a passo e enviar seu cadastro para análise. E em até 24 horas você receberá um retorno aí da equipe do PicPay, beleza? Bom galera, sem mais enrolação, vamos descer mais aqui abaixo para respondermos essa pergunta. Aqui tem algumas informações, tá galera? Como o Pix, cartão virtual, seu PicPay Card aceita em milhares de estabelecimentos, né? Como eu falei, a bandeira MasterCard você tem todos os benefícios e aceita aí em todo o Brasil, tá bom? Esse cartão. Você pode parcelar em até 12 vezes as compras. Aqui tem outras informações, tá bom galera? Boletos também em até 12 vezes. E o mais top aqui, pessoal, é que vocês podem fazer o Pix com seu cartão de crédito, né? Utilizando aí seu próprio cartão PicPay ou algum outro cartão cadastrado na carteira. A função crédito estará sujeita a análise e aprovação, tá? E aí você vem aqui na opção quero pedir meu cartão, você vai enviar aí os seus dados pessoais e aí vai ser feita uma análise de crédito, tá? Interna e também através do SCR. E se você for aprovado, logo, logo estará disponível pra você. Descendo mais aqui abaixo, galera, ó. Vamos direto pra nossa pergunta, tá? Quem pode solicitar o PicPay Card? Aí eu vou clicar aqui em cima e vai abrir a informação, tá? Assim como para a abertura do PicPay, a idade mínima necessária para obter o PicPay Card na função débito é de 16 anos. Para o PicPay Card na função crédito é preciso ter no mínimo 18 anos e a solicitação estará sujeita a análise e aprovação do crédito. Olha aí galera, então pra quem quer abrir conta aí no PicPay, tá? Tem que ter no mínimo de 6 anos, tá pessoal? Não é 15 anos, 16 anos, tá? Pra você estar solicitando a abertura da sua conta e o cartão apenas na função débito, tá bom galera? É bem claro aí, tá? Então até 16 anos você pode ter o cartão apenas na função débito. Agora quando você atingir a idade maior, né? Que é 18 anos, você pode sim solicitar a função crédito do seu cartão que passará por uma análise de crédito, né? E aí se possível, se tudo der certo, você estará com a função liberada, ok? Então galera, esse é o vídeo de hoje basicamente aí respondendo essa pergunta, né? De algumas pessoas que estavam com dúvidas em relação a quantos anos, né? Que pode estar solicitando o cartão de crédito PicPay, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários Que é assim que possível estarei respondendo a sua dúvida Então deixa aqui seu like, se inscreva no canal E ative as notificações pra não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Can't move on till I let go Transcrição e Legendas por Quintena Coelho